Saíram finalmente as datas das semifinais da Copa do Brasil 2024 e vai ter muita polêmica. Afinal de contas, a entidade aceitou o pedido de Flamengo e Atlético Mineiro para trocar datas com o Brasileirão e frustrou o Corinthians, que já deu nota oficial reclamando demais dessa decisão. As datas, as transmissões e os jogos do Brasileirão que foram antecipados, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simón. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. Por isso, deixe seu like e se inscreva para receber sempre no seu YouTube aí recomendações de vídeos como esses. A Copa do Brasil ficou muito tempo até ter definidas as suas semifinais com horários, datas e transmissões. Falei disso num vídeo que a gente publicou um dia antes desse, sobre a Libertadores e a Sul-Americana. E na noite deste sábado, 28 de setembro de 2024, a CBF publicou quais serão as datas e as transmissões. Vamos começar com isso primeiro, depois a gente fala sobre polêmicas. Como eu tinha já anunciado para vocês, Vasco e Atlético Mineiro vai ser um confronto na ida e na volta, sem transmissão de TV aberta. Vai ter Sport TV, vai ter Premiere e vai ter Amazon Prime Video. Já Corinthians e Flamengo, também na ida e na volta, vai ter Sport TV, Premiere e Amazon, mas também transmissão nacional da TV Globo. Isso mesmo, transmissão para todo o Brasil. E as datas ficaram assim. Nos jogos de ida, quarta-feira, dia 2 de outubro, 7h15 da noite, hora de Brasília, Atlético Mineiro e Vasco no Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video também. No mesmo dia, como se fosse uma rodada dupla, às 9h45, por causa da propaganda eleitoral, Flamengo e Corinthians, TV Globo, Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video. Nos jogos de volta, vão ser num fim de semana, trocados com o Brasileirão. Dia 19 de outubro, sábado, às 6h30 da tarde, Vasco e Atlético Mineiro, sempre Sport TV, Premiere e Amazon. E no domingo, dia 20, às 4h da tarde, Corinthians e Flamengo com TV Globo, Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video. E o que aconteceu é o seguinte, tem data FIFA rolando com jogos da seleção brasileira e de outras seleções também, até o dia 15 de outubro. E já vamos delimitar uma coisa aqui, não tem nada disso de seleção brasileira desfalca hoje em dia, né? Todo mundo desfalca. Se a CBF sabe que foi ela própria quem aprovou a mudança que aumenta o número de estrangeiros possíveis nos times brasileiros, é de se supor que os times brasileiros vão ficar cada vez mais fortes contratando jogadores selecionáveis. E com isso, não apenas a nossa seleção, porque esse papo de seleção brasileira desfalca a clube é coisa do tempo do Neymar no Santos. Hoje a gente é desfalcado pelo Uruguai, pela Bolívia, pelo Equador, Colômbia, todos os países praticamente, Venezuela, todo mundo desfalca os times brasileiros. Então já começa por aí que está errado colocar a Copa do Brasil tão próxima da data FIFA e eles sabiam disso quando montaram o calendário 2024. Foi uma opção da CBF colocar a volta da semifinal já no dia 17 de outubro, quinta-feira, sabendo que tinha eliminatória até o dia 15. Gente, eu sabia dessa data de eliminatória há muito tempo. Ano passado a gente já falava das datas desse ano, mas a CBF quis colocar. Então, se ela assume esse risco, como ela vai se defender? Vai falar que não dava para prever que seria o Flamengo, o Atlético Mineiro ou qualquer outro time que estariam nas semifinais? Com o regulamento que na primeira fase dá a vantagem do empate fora de casa para os times mais bem ranqueados e com as equipes da Libertadores e outros entrando na terceira fase, quem a CBF pensava que estaria na semifinal? O Santo André? Não dá, não tem condição. Então, eles sabem disso. Mas o que aconteceu no fim das contas é que o Flamengo e o Atlético Mineiro, que são hoje os times, sim, mais prejudicados pelas seleções, pediram para que não fossem realizados os jogos logo após a data FIFA, ou seja, no dia 17 de outubro. E o Vasco não concordava com essa mudança e nem o Corinthians. O Corinthians também não concordou com isso, porque entendia que eram os times prejudicados pela data FIFA reclamando, mas eles poderiam ter mudado isso antes ou ter falado isso quando o calendário foi assinado no ano passado. Embora o calendário seja a CBF, quem manda na CBF são as federações estaduais. Não adianta nada os clubes também fazerem muita coisa. Os jogos do Brasileirão foram montados para os dias 16 e 17. Sim, meus amigos, não pode ter Copa do Brasil porque não tem os jogadores disponíveis, mas o Campeonato Brasileiro pode. Um produto que vale mais de 2 bilhões de reais por ano de televisão aqui no Brasil pode ser chutado, pode ser jogado de qualquer maneira para um pós-data FIFA. A Copa do Brasil que vale 520 milhões de reais, essa a gente tem que proteger. Será que é porque a Copa do Brasil é vendida diretamente pela CBF e o Brasileirão é vendido pelos clubes? Nunca saberemos, mas o fato é, sobrou para o Brasileirão. E isso vai alterar, é claro, a briga pelo rebaixamento, a briga por tudo no campeonato. Veja quais são os jogos que foram antecipados. No dia 16 de outubro, a data que não deveriam poder jogar, Fortaleza e Atlético Mineiro com TV Globo e Premier às 21h45, assim como São Paulo e Vasco também na TV Globo e Premier. Na quinta-feira, dia 17, Corinthians e Atlético Paranaense e Flamengo e Fluminense, ambos exclusivos no Premier. De fato, não dava para o Corinthians jogar na quarta-feira também, como você pode perceber, o São Paulo joga em casa. Então não dá para ter os mesmos times jogando na capital paulista no mesmo dia, embora na Libertadores andou sendo possível isso no Rio de Janeiro. Mas beleza, em São Paulo a gente sabe que não pode nem duas torcidas em clássicos, aqui a coisa funciona de outro jeito mesmo. Mas aí, com essa história toda, eles colocam o Corinthians e o Flamengo para jogar na Globo nas quatro da tarde do domingo. Então quer dizer, no fim das contas, se o SBT soubesse de tudo isso, será que ia aceitar tão tranquilamente mudar o jogo do Corinthians para quinta-feira na Copa Sul-Americana? É um outro fator também a ser analisado, que lá na Argentina eles estavam muito preocupados com o Racing jogando, com o River Plate e tudo mais, e não poderiam ser nos mesmos dias. Eu tinha explicado no vídeo anterior que o Atlético Mineiro ainda era um problema para montar a tabela da Copa do Brasil porque ele joga na Libertadores contra o River Plate na terça-feira. E que se ele fosse jogar contra o Vasco na quinta, dia 17, pela Copa do Brasil, enforcaria o fim de semana, porque ele não poderia jogar nem no sábado, por jogar na quinta, e nem no domingo, por jogar na terça seguinte. Não daria as 66 horas necessárias entre um jogo e outro. Isso é regulamentar, isso está na lei do futebol, não pode atuar com um intervalo menor que esse, só durante a pandemia que eles abriram a exceção, e aí eram 48 horas. Mas agora voltou a vigorar a regra normal, então não daria para isso acontecer. A gente sabia disso, mas no caso do Corinthians e do Flamengo, poderiam sim jogar no dia 17, o Corinthians depois poderia tranquilamente jogar no dia 20 contra o Atlético Paranaense, porque o confronto dele contra a equipe do Racing no SBT é só na quinta-feira, dia 24. Mas, de qualquer maneira, o SBT não bateu o pé, topou mudar para a quinta, vai ganhar da Globo em qualquer dia, assim que a novela acabar, não tem o que fazer mesmo, vai ganhar, então para o SBT tanto fez como faz. E aí, no fim das contas, agora a gente vai ter um Brasileirão de quarta e quinta-feira, a gente vai ter jogadores desfalcando os seus times contra equipes que estão brigando por coisas importantes, por exemplo, Fortaleza e Atlético Mineiro, se o Galo ganhar a vaga na Libertadores pelas Copas, muito bom, mas ele ainda disputa uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão e o Fortaleza é ainda candidato ao título nacional. A gente tem o Corinthians Atlético Paranaense, que pode ser um jogo para fins de rebaixamento, se o Atlético continuar jogando mal, como vem jogando nas últimas semanas. O próprio clássico Flamengo e Fluminense criam uma distorção. Se o Flamengo vai jogar desfalcado e pode jogar desfalcado contra o Fluminense, o Fluminense tese e se beneficia disso na luta contra o rebaixamento. E São Paulo e Vasco já é um jogo que não devem ter tantos problemas assim, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que isso vai dar muita polêmica. Vamos explicar o que aconteceu. Eu estou aqui com um ofício, não estou com muito tempo hoje, acabou de sair essa notícia e já estou gravando. Mas esse aqui é o ofício que a CBF publicou explicando as razões pelas quais fez essas mudanças. Em linhas gerais, a CBF está dizendo aqui que, considerando que as datas das partidas foram marcadas originalmente para o dia 17 de outubro, no calendário, e que o Campeonato Brasileiro tinha os dias 19 e 20 disponíveis, que as forças de segurança pública da cidade de Buenos Aires não quiseram que River Plate e Racing jogassem no mesmo dia, e que marcaram os jogos entre River Plate e Atlético para os dias 22 e 29 de outubro, ambos na terça-feira, e que por isso também Flamengo e Atlético Mineiro enviaram um ofício para a CBF, acenando em resposta a uma alteração que a CBF propôs. E que o Vasco pediu que o jogo dele contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil fosse antecipado para o dia 16, apenas um dia após a data FIFA, e que isso, segundo a CBF, eles falam aqui, que isso em momento algum foi cogitado e admitido pelo Departamento de Competições, já que o ofício disponibilizou aos clubes apenas a opção de consentir ou não com a inversão das datas das semifinais da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro. Inclusive, eles erram a data que colocam 17 de setembro, o jogo era dia 17 de outubro. E que o Corinthians se manifestou de forma contrária. Então, para a CBF, dois times foram favoráveis, um tentou uma outra coisa, que é o Vasco, e o Corinthians foi contra. Na conta da CBF, ficou 2x1x1. Então, vitória do 2. Flamengo e Atlético Mineiro venceram, portanto, e conseguiram alterar a tabela. Vai mudar tudo, portanto. Copa do Brasil vai ter os jogos de volta no fim de semana. Corinthians e Flamengo devem estourar de audiência, vai ser o jogo do Brasileirão, uma faixa do Brasileirão da Globo, vai substituir com certeza. Não tem ainda a tabela detalhada para os outros jogos. Eu imagino que a Globo não vai deixar outras partidas acontecerem no mesmo horário, porque esse jogo, valendo vaga na final, é para estourar com a boca do balão na audiência, no Ibope. É realmente muito forte. E no fim das contas, a gente sabe que muita coisa vai ser dita ainda nos próximos dias. Eu não tenho ainda posicionamentos do Flamengo, do Atlético e do Vasco. Eu sei que eu vou até me virar aqui, porque acabou de sair, quando eu estou gravando esse vídeo, o posicionamento do presidente do Corinthians, o Augusto Melo, falando que o Corinthians expressa sua profunda indignação com a decisão da CBF de alterar a data do jogo de volta na semifinal da Copa do Brasil, dizendo que a decisão, abre aspas, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo, fecha aspas. Essa é a fala do presidente Augusto Melo. E a gente entende também que Flamengo e Atlético Mineiro queriam não ter problemas com escalação de jogadores que estivessem servindo as suas seleções. O tema é muito polêmico. Eu não quero entrar em clubismo se o Flamengo está certo, se o Corinthians está certo, porque, para mim, a CBF está errada. Já começa quando monta esse calendário bizarro com os jogos de volta da Copa do Brasil dois dias depois do fim da data FIFA. Se era para agar para o Campeonato Brasileiro, por que já não colocasse ele originalmente na data de quinta-feira? E guardasse o fim de semana para a Copa do Brasil? Não se pensou nisso, né? E para o ano que vem, vamos pensar? Ou a gente vai ter uma outra situação como essa? Pois é, tudo vai mudar. Então, você já está sabendo por aqui como vai funcionar a Copa do Brasil nos jogos de volta das semifinais, os jogos de ida também. Os jogos de ida, que é o que a gente mais queria, né? No fim, se confirmaram mesmo com o que estava no site da Amazon. Quarta, 7h15, o Atlético Mineiro e Vasco. E 9h45, Flamengo e Corinthians. Mais informações a qualquer momento. Se os outros times se manifestarem, eu coloco no comentário fixado aqui. As notas oficiais, os links e tudo mais. O importante é que você fique bem informado. Deixa nos comentários o que você achou dessas mudanças da CBF, a troca de datas, se alguém foi beneficiado ou não. É só deixar nos comentários. Vamos ler tudo e ver o que vocês estão pensando aí. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e considera se tornar um membro. O botão Seja Membro, você conhece todos os planos. E o seu nome vai aparecer igual essa galera agora que vai aparecer aqui nos créditos finais. Esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu! Tchau! 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 Tchau!